A agência do Detran, no Fácil Guaicurus, já realizava serviços de regularização de veículos. A novidade é que agora também realiza exames médicos e captura de imagens para a CNH. Antes a gente somente oferecia os serviços de veículo, agora oferecemos também serviços de CNH. Então todos os serviços de CNH que estão disponíveis no site, nós realizamos aqui. A nova sala de atendimento médico no Fácil da Avenida Guri Marques vai facilitar a vida de quem mora na região bandeira. É o caso do Guilherme. Não dá nem 10 minutos de casa para eu vir aqui, então foi bem legal ter abrido esse apartamento aqui. Como o atendimento começou na segunda, a procura ainda é baixa. O Guilherme conseguiu agendar o serviço de renovação da CNH para o dia seguinte. Eu cheguei de UFETENFU primeiro e já espero ir embora logo. Os serviços devem ser previamente agendados pelo site do Detran. Não esqueça de atualizar o endereço se acaso você tenha mudado. Isso é muito importante, porque o documento será enviado para a casa do motorista. A CNH é recebida na sua residência, por isso a importância de estar com o endereço atualizado.